Tua graça já posso sentir Teu poder me faz querer ficar Em Tua presença Em Tua presença Nada é melhor que Te sentir E poder o Teu nome proclamar Em Tua presença Em Tua presença O meu coração contrito É todo Teu Toda minha adoração Te dou meu Deus Te entrego os meus projetos E os meus sonhos Pra que Tu faça seu querer Em meu viver Eu quero estar Receba o meu amor Como cura da oração Que sai dos meus lábios Mas provém do coração Que te faça o meu amor Que te dou o meu amor Que te dou o meu amor Aleluia 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 Receba o meu louvor Como pura adoração Que sai dos meus lábios Mas provém do coração Que te faça perceber Que te dou o melhor de mim E que nada nesse mundo Para mim se compara a ti Receba o meu louvor Como pura adoração Que sai dos meus lábios Mas provém do coração Que te faça perceber Que te dou o melhor de mim E que nada nesse mundo Para mim se compara a ti Nada se compara a ti E que nada nesse mundo E que nada nesse mundo Que te dou o melhor de mim